Olá pessoal, estamos de volta para trazer a programação do último final de semana do mês de novembro. O ano passou muito rápido, falta quase um mês para o Natal e você já decorou a sua casa ou o seu prédio? Vamos deixar a nossa cidade ainda mais linda e iluminada para as festas de final de ano. Bora colocar a criatividade em prática porque estão abertas as inscrições para o Ilumina Santos 2017, o concurso que vai premiar com Ford Ka a melhor decoração de Natal de edifícios residenciais. As inscrições podem ser feitas por e-mail e vocês podem conferir o regulamento no site da Prefeitura. Agora vamos com a nossa agenda. Abrimos o Bom de Santos com o reggae da banda Circulador de Fulô que se apresenta nesta sexta no Bacará. Carioca Cláudio Zoli volta a Santos com muito soul, funk e samba para uma noite incrível no Teatro Coliseu. Um dos maiores eventos de cultura pop da Baixada Santista, o Anime Summer Geek Fest, chega a mais uma edição com muitas atrações, jogos e concursos. Doe meio quilo de alimento não perecível ao Fundo Social de Solidariedade e pague meia entrada. Para os pequenos tem vídima, a menina Trança Rimas. A peça conta a história de uma garotinha que adora declamar poemas divertidos de bruxos e bruxas de sua imaginação. Sábado tem a linha Conheça Santos com o roteiro no Morro do São Bento e Morro Nova Sintra. Além das belas paisagens, os passageiros vão poder conferir várias atrações culturais. Confiram as principais atrações da cidade no portal turismosantos.com. O Turismo Santos também está em todas as redes sociais. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto